Há mais de 20 anos, o projeto Amigos da Corrente Solidária atua na região com ações que ajudam as pessoas mais carentes. Com a chegada do Dia das Crianças, os participantes do projeto tiveram uma ideia, sortear bicicletas para as crianças, cujas famílias não possuem condições de comprar uma. É mais uma ação que a gente, claro, convoca toda a população, uma ação solidária. Gente, nesse momento, Dia das Crianças, um momento de muita alegria, mas claro, é fundamental nesse momento a gente se unir para poder conseguir atingir a nossa meta, o nosso objetivo, que é o quê? Presentear as crianças carentes de Altamira. Então, veio a ideia da gente usar a rede social, que é o meio mais forte de mover toda essa população altamirense, para poder, com esse tuito, conseguir o nosso objetivo. A principal regra é que apenas crianças de até 12 anos podem ser pretendentes a ganhar a bicicleta. Ao todo, serão sorteadas 15. O sorteio acontecerá na página ao vivo no dia 12, Dia das Crianças. No Dia das Crianças, o Projeto Amigos da Corrente Solidária vai sortear 15 bicicletas para a turminha. O nosso objetivo é presentear as crianças carentes de Altamira. E claro, nós precisamos da sua ajuda. Se você conhece uma criança que tem o desejo de ganhar uma bicicleta como essa aqui, mas a família não tem condição de comprar, essa é a hora da gente entrar em ação com uma grande solidariedade. Anote aqui nos comentários a história dessa criança e o porquê ela merece ganhar uma bicicleta. Além disso, preencha o nome completo, o endereço e também a idade dessa criança. Lembrando, até 12 anos de idade. Gente, corre que está chegando a hora. O dia do sorteio, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E o melhor, nós vamos entregar pessoalmente com você. Vai ser um momento de muita emoção. O regulamento não esqueça de ler aqui embaixo. Projeto Amigos da Corrente Solidária. Há 21 anos fazendo bem, junto com você. Ainda dá tempo de fazer a inscrição nos comentários da publicação. É necessário curtir a página, marcar três amigos, colocar o nome e endereço completos da criança e explicar o motivo para que ela concorra ao presente. Dia 12, dia outubro, 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 é, outubro. É dia 12, sabadão agora, sábado agora. É dia da criança todo dia. Opa, Joãozinho, então você é muito fofo. Então vamos lá, dia 12 agora, gente. Dia das Crianças, Projeto Amigos da Corrente Solidária. Convocamos vocês, vamos formar essa corrente de solidariedade. Valeu, gente. Vamos lá, gente.